Existem muitas formas de você enviar um vídeo short, um vídeo curto para o YouTube. Eu vou te mostrar aqui um tutorial completo, um passo a passo, com tudo que você tem que saber. Agora presta bem atenção do início ao fim, porque tem muitos erros que as pessoas estão cometendo que fazem você ficar com zero visualizações nos seus shorts. Se você cometer algum desses erros que eu vou te mostrar aqui, você não terá resultado. Não vai gerar visualizações e o YouTube nem recomenda os seus shorts para as pessoas. E essencialmente existem duas formas de você subir shorts e enviar shorts para o seu canal no YouTube. Uma pelo celular, outra pelo computador, mas antes de enviar seus shorts, você tem que gravar esses vídeos e eles precisam estar no formato correto. E não é simplesmente cortar o seu vídeo para ele ficar na barra central aqui, como se parecesse que o seu vídeo é na vertical. Ele precisa realmente ser na vertical e tem um formato correto. Não é só gravar o vídeo de qualquer maneira. Supondo que você gravou o seu vídeo corretamente e ele está no seu celular ou no seu computador, o procedimento é bem parecido e tem algumas configurações que você precisa fazer. Se você estiver no seu celular, tem duas formas. Você vai abrir o aplicativo do YouTube. Sim, o aplicativo que você usa para assistir os vídeos no YouTube é exatamente ele também que você vai usar para poder enviar os seus vídeos a partir do celular, os seus shorts a partir do celular. Se você não sabe como criar um canal no YouTube, tem link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu estou supondo que você já tenha um canal criado. Depois é só clicar nesse mais logo aí embaixo e tem duas opções. Criar um short, aí você vai usar a câmera do seu celular para gravar o seu vídeo curto, ou enviar um vídeo. Sim, nesse padrão aí de enviar um vídeo, você pode enviar qualquer formato de vídeo, inclusive shorts. Eu também já tenho um vídeo tutorial completo te mostrando como usar essa ferramenta de criar um short. Se você clicar nela, ele vai abrir a sua câmera do seu celular. E aí tem várias opções que você pode usar para gravar o seu vídeo diretamente na câmera e segure o seu celular nessa vertical. Se você gravar o seu vídeo a partir do aplicativo do YouTube, a chance de fazer tudo correto é bem maior. Só que você fica limitado ao editor de vídeo, ao sistema, a tudo que tem aqui disponível. E eu vou falar também nesse vídeo sobre esse adicionar áudio. Porque quando você clica em adicionar áudio, tem várias músicas que você supostamente pode usar. E tem algumas restrições e algumas regras até para evitar problema com direitos autorais. Você não pode sair adicionando qualquer coisa de qualquer maneira e fazer qualquer transformação. Tem algumas regras que eu vou explicar aqui ao longo desse vídeo. Mas você pode adicionar as suas músicas. Você pode fazer outros recursos. A duração mínima que ele recomenda aí é de 15 segundos. Você pode clicar lá no topo e mudar até 60 segundos. Anota bem o que eu vou te falar. Porque o seu vídeo não precisa durar exatamente 60 segundos, nem exatamente 15 segundos. A duração do seu vídeo short pode ser aquela que seja necessária para você entregar o conteúdo que prometeu para o seu público. O ideal é nunca ultrapassar ou nem chegar muito perto dos 60 segundos. Porque se o seu vídeo tiver um frame, uma imagem além dos 60 segundos, não vai ser considerado shorts. Então, para a questão de segurança, grava vídeos curtos com no máximo 59 segundos. E eu sei que esse tutorial já está te ajudando. Clica no botão de inscrever-se e deixa o seu like. Eu vou te mostrar tudo o que é necessário para dominar o YouTube. Já clicou no joinha? Já está inscrito aqui no canal? Agora vamos continuar com o tutorial. Agora, afinal de contas, qual que é esse formato vertical? Vertical para o YouTube tem a proporção de 9 por 16. O que significa que se o seu vídeo for em HD, ele vai ter 1080 pixels por 1920. E não é simplesmente cortar as bordas. Você precisa colocar essa resolução no seu editor de vídeo. Se você vai editar esse conteúdo pelo celular ou pelo computador. Ou já pegar a sua câmera e o seu celular e gravar exatamente nessa posição. Se você gravar o seu vídeo na horizontal, o que significa 16 por 9, 1920 por 1080. Você vai ter que sim fazer um crop, um corte, nesse formato de vídeo. E não é só tirar as bordas. Porque se você simplesmente tirar as bordas no seu editor de vídeo, vai ter conteúdo aqui na lateral. E o YouTube não vai considerar esse vídeo como 9 por 16. E sim, 16 por 9. Bom, essa parte você já entendeu. Agora vamos pegar um arquivo e enviar pelo nosso celular e pelo computador. Para isso, é só clicar aqui nesse mais e eu vou enviar um vídeo que eu editei no meu celular. Você pode editar no celular ou no seu computador. E aí, a única coisa que você tem que fazer é enviar um vídeo. Se você tiver no seu celular, você vai clicar nessa opção de enviar um vídeo. Vai te mostrar tudo que você tem na sua galeria. Eu fiz aqui um vídeo de 22 segundos. Eu vou clicar nesse vídeo aqui e ele vai ser selecionado. Eu vou pausar esse vídeo só para não ter muito Inception. E ele tem 22 segundos de duração. Eu posso fazer aqui pequenos cortes e edições. Eu posso tirar algum trecho, modificar alguma coisa que eu considere importante. E depois eu vou clicar em Próxima. Nesse passo a passo que tem aqui. No Próximo, eu posso adicionar texto, adicionar algum tipo de áudio. E entra aquela questão das músicas e de direitos autorais. Agora, presta bem atenção. Se você adicionar algum áudio a partir dessa ferramenta, ela vai sobrepor a sua voz. Então, você só vai usar as músicas que estão aqui nessa biblioteca de áudio. Se você não se importar com o que foi falado. Sei lá, você está fazendo algum vídeo de dancinha. Faz sentido. Algumas músicas permitem que você use uma duração de até 60 segundos. Outras permitem que você use apenas 15 segundos. Algumas vão ter 30 segundos, 38 segundos. Então, observa bem aquela música que você quer utilizar. E qual é a duração total. Você pode colocar até duas músicas e não mais do que isso. E para deixar bem claro, sim, pode ter problema de direitos autorais. Existem duas formas de você ter problemas de direitos autorais. Na verdade, três. Tem aquelas músicas que simplesmente não se importam e você pode usar o conteúdo e até monetizar. No futuro, se o seu canal entrar para o programa de parcerias do YouTube, você vai ganhar dinheiro com esse seu vídeo. Sem problema nenhum. Mas, também pode acontecer de você ter uma partilha desses ganhos. São aquelas músicas que têm reivindicação de direitos autorais. A pessoa é dona da música, ela permite que você use, mas ela quer receber uma parte desse valor que você ganhar ou que o YouTube arrecadar com anúncios. Essa é uma questão bem complexa sobre o programa de parcerias do YouTube. Eu tenho um vídeo aqui detalhado explicando, mas, essencialmente, o YouTube paga para esses autores e, algumas vezes, você não vai ganhar nada. O autor permite que você use a música, mas ele fica com o valor total arrecadado. Em outros casos, essas pessoas recebem royalty, recebem uma parte do pagamento e você fica com outra parte. O YouTube também fica com a parte dele. Mas, tem músicas que vão te dar strike. Você não pode pegar músicas em qualquer lugar e transformar isso em short, em conteúdo para o seu canal. Não só vídeo curto, mas também para suas lives ou vídeos normais. As regras de direitos autorais do YouTube são extremamente rigorosas e, se você violar elas por até três vezes, você perde o seu canal. Eu não vou entrar em detalhes aqui, só presta atenção quando você for utilizar essas músicas. Por garantia, usa aquelas que estão na biblioteca de áudio padrão dos shorts, se você quiser fazer conteúdo que precisa de música. Agora, se você quer só usar música de fundo, entre outras coisas, usa a biblioteca de áudio do YouTube. O YouTube tem uma biblioteca de áudio própria só para esse formato de conteúdo e, lá, você pode baixar. O conteúdo não tem direitos autorais. Tá tudo certo, agora é só clicar em Próxima e pronto. O seu arquivo vai ser enviado para o YouTube. Você vai clicar nesse botão de Enviar Short. Mas, você não vai fazer tudo isso agora, porque precisa colocar um título. Você também tem que adicionar descrição, entre outras coisas que não é possível fazer pelo aplicativo padrão do YouTube. Você vai ter que fazer essas modificações lá no painel do YouTube Studio. E eu vou te explicar aqui, título, descrição, tags, hashtags, para você fazer tudo corretamente e o YouTube recomendar os seus vídeos para as pessoas. E isso aqui é algo que pode confundir. Muitas pessoas estão vendo aqui no aplicativo do YouTube Studio essa opção de legenda e seu short. Só que aqui não é legenda, é só um título mesmo. Você vai clicar e escrever um título. E ele vai te dar algumas opções já de hashtags. Mas, não saia aplicando só a hashtag no título. O título precisam ser palavras e expressões. Eu vou te mostrar como e por que usar essas hashtags daqui a pouco. Então, cria aqui um título, mesmo que ele seja temporário, você pode fazer alterações depois. Escreva o seu título. Você pode até adicionar umas três hashtags, mas não gaste tanto espaço agora. O limite é de 100 caracteres. Não tem nenhum lugar aqui para você escrever descrição nem adicionar tags. E a visibilidade dele está marcada como não listado. Você vai deixar exatamente como está aí, não listado. E clica em enviar shorts. Ele ainda não está público. As pessoas não vão visualizar. Esse short não está disponível em lugar nenhum. Então, vai ter zero visualizações e zero impressões. Você precisa fazer algumas modificações lá no YouTube Studio. Eu vou te mostrar isso na tela do meu computador e também na tela do meu celular para você entender. Se você editou o seu vídeo pelo computador e quer enviar ele pelo seu computador, o seu short pelo computador, você vai entrar no painel do YouTube Studio e depois vai clicar nessa setinha aqui de enviar vídeo. Eu vou te mostrar aqui na tela, puxando ela um pouquinho para o lado, também tem a opção de criar. Se você clicar em criar, tem a opção de enviar vídeos. Qualquer formato de vídeo, incluindo os shorts. Ou você pode clicar nessa setinha aqui de enviar vídeos. Quando você clica, vai abrir a janela de selecionar um arquivo. Você pode arrastar esse arquivo para cá, qualquer arquivo de vídeo ou shorts, já no formato correto. Você vai enviar esse short e ele vai te dizer que parece que você está enviando um short. Automaticamente, o sistema já detecta que esse é um formato de conteúdo curto. Ele já está dentro dos padrões. Se você enviar pelo computador e essa mensagem não aparecer, significa que o seu vídeo não está no formato short. Ele detecta automaticamente. E aí você tem um espaço para escrever título e descrição. Daqui a pouco eu vou te mostrar como escrever descrição também e as tags, entre outros detalhes, e hashtags pelo seu celular. Agora só para você entender. O título, ele é extremamente importante para chamar a atenção das pessoas. Se você estiver enviando isso aqui pelo seu computador, não tem como alterar a miniatura. E eu sei, todo mundo fica muito preocupado com essa questão da miniatura, da capa, da thumbnail de shorts. Esquece esse negócio. Essa miniatura, essa capa, não serve para nada na prateleira, no feed de shorts. Porque as pessoas estão navegando e o seu short começa a tocar automaticamente. Não importa qual capa você escolheu. Não faz diferença. Sinceramente, com toda a experiência que eu já tenho no YouTube com os shorts, a capa, a thumbnail, não vai afetar muito nos resultados de visualizações do seu short. E o procedimento, no momento que eu estou gravando esse tutorial, para você alterar supostamente essa capa, tem que ser feito enquanto você está enviando ele pelo seu celular. Eu já fiz um vídeo mostrando esse passo a passo, mas sinceramente, esquece essa parte. Não vai fazer diferença. Escreva um título curto, sem mais do que 5 ou 6 palavras. Eu sei o limite são 100 caracteres, mas o seu título vai ser cortado quando a pessoa estiver assistindo, se ele ficar muito grande. Você pode colocar hashtag no título? Pode. Mas escreva alguma palavra ou expressão, alguma frase que chame a atenção das pessoas. E pode colocar ali uma, duas ou três hashtags. A descrição dos nossos vídeos. Para que serve esse campo de descrição? O próprio YouTube nos dá essa informação. Se você parar o mouse em cima, dessa interrogação aqui, ele vai te dizer, incluir palavras-chave na descrição ajudam os espectadores a encontrar seus vídeos com mais facilidade por meio das pesquisas. Mas você não está preocupado que o seu vídeo curto apareça em resultados de pesquisa. A gente quer aparecer no feed de shorts como vídeo recomendado, porque é a partir dali que vem a maioria das nossas visualizações. Eu, particularmente, não me preocupo muito que os meus shorts sejam encontrados nas pesquisas, mas vai depender da sua estratégia. Se a sua estratégia é que seus vídeos curtos também apareçam em resultados de pesquisa, aí você vai se preocupar com a descrição. Aqui na descrição você pode colocar quantas hashtags você quiser até o limite de 60 hashtags. Significa que você vai colocar 60 hashtags? Não. Isso não significa que você vai gastar todo esse espaço. Pensa bem com estratégia para fazer sentido. E há uma diferença importante entre hashtag, que é aquele jogo da velha seguido de uma palavra, essa palavra vai ser transformada em um link. As pessoas podem pesquisar mais shorts e mais vídeos baseado em hashtags. Essencialmente a mesma lógica das hashtags que você já usa em redes sociais como o Instagram. Já as tags têm um outro propósito e você vai observar outras questões que também têm a ver com o resultado de pesquisa. Quando você rola essa sua tela aqui, você pode adicionar o seu short em uma playlist. Também pode dizer se esse vídeo tem conteúdo infantil ou não, ou se ele vai ter restrição de idade. Observe as regras e diretrizes do YouTube para essas questões aqui. Se tem promoção, paga. Se você está recomendando alguma coisa porque um anunciante pagou para você e se você vai permitir capítulos ou permitir a localização do vídeo automático, isso aqui não faz muita diferença para shorts. Eu sempre desmarco essas opções, mas fica a seu critério. E capítulos não vão funcionar em shorts porque eles são muito curtos para usar esse recurso aqui do YouTube. E entra o campo de tags. O campo de tags também tem o mesmo propósito, tornar o seu conteúdo mais pesquisável. Mas são aquelas palavras que estão escritas erradas ou que as pessoas confundem na hora que fazem alguma pesquisa. Se você quer aparecer em resultado de pesquisa, dedique um pouco mais à descrição. As tags é um pouco mais aleatório. Talvez você nem precise se preocupar com isso aqui, especialmente para shorts. Continuando a rolagem dessa tela, aqui tem outras configurações que são importantes. Se você vai permitir que esse conteúdo vai ser incorporado e também publicar no feed de inscrições e enviar notificações para os seus inscritos. Deixa isso aqui marcado. E se você vai permitir remix dos seus shorts? Que as pessoas usem trechos dos seus shorts ou até o áudio do seu short. Eles podem remixar o áudio e o vídeo ou remixar somente o áudio. Quando você sobe shorts para o YouTube, você tem que permitir alguma dessas duas coisas. Não tem jeito de bloquear isso em shorts. Já para vídeos longos, sim, é possível bloquear que as pessoas façam remix. Quanto à categoria do seu vídeo curto, você vai definir de acordo com o tópico, o assunto que está sendo tratado dentro dele. Eu sei, não tem muitas opções. Você vai selecionar algo, às vezes, até meio arbitrário. Mesmo assim, eu tenho vídeo aqui no canal onde eu mostro exatamente como definir a melhor categoria para o seu vídeo curto ou para vídeos longos. A categoria é para o vídeo e não para o canal. Se você já é parceiro do YouTube e monetiza os seus vídeos, vai ter essa opção de adequação para publicidade. você vai clicar em Próximo, vai confirmar as informações de adequação e enviar a sua classificação como você já faz para os seus vídeos normalmente. Depois, clica em Próximo. Se o seu canal ainda não é monetizado, essa parte não vai aparecer. E aí, você vai clicar em Elementos de Vídeo. Não tem a opção de adicionar tela final. Não existe tela final para shorts, mas existe cards. E aí, você pode adicionar cards recomendando outros vídeos do seu canal ou até playlists. Não me preocuparia tanto com isso aqui também. Eu colocaria os links para outros vídeos do meu canal na descrição e no primeiro comentário fixado do meu vídeo curto. Eu vou descartar essas alterações. Vou passar para Próximo. Tem a questão de verificação sobre direitos autorais. Isso aqui é uma verificação prévia. Não significa que não vai ter problema nenhum, mas a verificação prévia que o YouTube fez com o Content ID, se ele identificou se existe algum conteúdo semelhante ou se você está violando as diretrizes de direitos autorais. Mas, no futuro, alguém pode encontrar o seu conteúdo e reivindicar se você estiver usando o conteúdo de terceiros. Depois, vamos clicar em Próximo e entra a questão de visibilidade. A minha recomendação é que você clique em Programar e programe os seus vídeos curtos para o futuro. Não publique imediatamente. Não precisa clicar aqui e tornar público imediatamente. Se você deixar como privado, isso significa que ninguém vai assistir esse short seu. Só você. Não adianta você enviar o link e as pessoas não conseguem clicar. Ou só aquelas pessoas com quem você compartilhar de forma particular. Também tem a opção de Não Listado. O YouTube não vai recomendar o seu short para ninguém. Ele não vai aparecer em lugar nenhum. Ninguém consegue encontrar. Isso vai dar zero visualizações. E se você clicar em Público, ele vai se tornar público imediatamente. No momento que você clicar em Publicar, o seu short vai se tornar público. Significa que o YouTube já vai distribuir para milhões de pessoas? Não. O YouTube vai fazer uma análise para saber para quem recomendar esse seu short para outras pessoas. Eu sugiro que você faça uma programação para o seu canal ter planejamento, constância e você pensar mais a longo prazo. Ter dia e horário é fundamental para o seu canal no YouTube crescer e ter resultados. E manter uma frequência, uma constância, um planejamento também é fundamental. Publicações aleatórias vão te dar resultados aleatórios. E aí você quer contar só com a sorte. Se o seu trabalho aqui no YouTube tem um planejamento de médio e longo prazo, você vai ter resultados cumulativos. Você pode pensar aí uma estratégia de fazer vários testes e é isso que eu te recomendo com shorts. Faça vários testes. Publique um short por semana, depois dois por semana, até você descobrir qual que é a frequência e a regularidade ideal para você de acordo com a sua capacidade de produção de conteúdo e também se isso atrai e gera interesse do seu público. Tem canais que vão precisar de shorts todos os dias. Tem canais que vão precisar de shorts uma vez por semana. E tem canais que shorts não vão funcionar. Você vai ter que descobrir o que funciona e o que não funciona para você e manter esse planejamento a médio e longo prazo. E médio e longo prazo no YouTube é no mínimo seis meses. Esse é o mínimo de médio prazo dentro do YouTube se você quiser buscar algum tipo de resultado ou visualizações. Agora, para fazer todas as outras configurações que eu acabei de mostrar na tela do meu computador pelo seu celular, você tem que fazer as configurações pelo aplicativo do YouTube Studio. E aí tem um aplicativo específico só para essas configurações e administração do seu canal. Você envia pelo aplicativo do YouTube, como eu te mostrei antes, e depois você vai abrir o aplicativo do YouTube Studio. E aqui você vai clicar em Conteúdo e vai procurar o short que você acabou de enviar. Clica na aba Shorts e ele está marcado aí como rascunho. Nós vamos clicar nele e tem as opções. Tem um lápis logo aí no topo. Nós vamos clicar nesse lápis para fazer as alterações de título, de descrição, de visibilidade, de público, entre outros detalhes, como, por exemplo, tags, permissão de remix, categoria, entre outras coisas, tudo que eu te mostrei lá na tela do meu computador tem aqui disponível. Você também pode selecionar se esse vídeo vai público ou se você vai fazer uma programação para qual dia e para qual horário que seja mais adequado dentro de tudo que eu falei sobre o seu planejamento. Agora que você entende como funcionam os shorts e o jeito certo de fazer o seu upload e enviar os seus vídeos curtos para o YouTube, agora é hora de trabalhar, produzir conteúdo, pensar a médio e longo prazo e planejar as suas estratégias de resultados para o seu canal no YouTube crescer e você conquistar público e até ganhar dinheiro com os seus vídeos. Eu posso te ajudar nisso, você já clica no botão de inscrever-se no canal se você quiser dominar o YouTube e se você está planejando produzir mais conteúdo em shorts, eu vou recomendar esses vídeos que estão aqui na tela e isso vai te ajudar a crescer e ter resultados. Você já está inscrito aqui no canal, eu espero você nestes vídeos. Até a próxima! Tchau!